Vamos falar agora sobre o aumento nos valores dos materiais escolares. Especialista dá dicas de como economizar durante as compras. Com a volta às aulas, vem também a necessidade de comprar materiais escolares ou para escritório. O Maciel estava procurando alguns objetos e achou melhor pesquisar o preço primeiro. Não necessariamente escolar, mas assim para uso pessoal. O que você sentiu nessa busca? Os preços estão bem salgados. Você chegou a pesquisar em outro lugar? Ainda não, mas assim eu estou vendo os melhores preços para ter mais em conta. E ele fez bem. De acordo com esse economista, a estratégia para não gastar muito é fazer pesquisa de preço em lugares variados. É interessante você fazer uma pesquisa em pelo menos umas três, quatro, até cinco papelarias para tentar identificar os diferentes preços dos itens da lista de materiais. Francisco é proprietário de uma papelaria. Nessa época do ano, o movimento aumenta bastante e é necessário contratar mais mão de obra. Segundo ele, o fator que mexe muito com o faturamento é o aumento no preço dos produtos que acaba tendo que ser repassado aos clientes. Por exemplo, caderno de matéria, caderno de bruxura, que é bastante procurado nessa época, teve um aumento de pelo menos de 20% a 30%. E obviamente que a gente está tentando achatar esse preço para que o cliente não se assuste. Então, a gente procura trabalhar com preços realmente com a margem mínima para a gente poder atender os clientes com satisfação. Essa época do ano está bem movimentado por aqui? Está bem movimentado. O movimento vai começar agora, basicamente pós-Réveillon, pós-festas de final de ano. Teve um feriado também prolongado agora, do Réveillon, que deu uma atrapalhada também. Mas a nossa expectativa é que a partir de hoje, amanhã, o movimento, na verdade, a cada dia ele vem aumentando. E como as aulas praticamente todas irão iniciar no começo de fevereiro, a gente se preparou para poder receber esses clientes aqui na empresa. Aumentamos o número de funcionários, o número de caixas. A loja é bem ampla para justamente atender esse volume de clientes que vão chegar agora nesse mês. Todos os itens que envolvem papel tiveram um aumento exorbitante. Em alguns locais, esse aumento chegou a 300%. A folha de papel A4, por exemplo, a Resma, que antes custava em média 15 reais, agora está custando de 32 a 60 reais. E isso vai variar de cidade para cidade e de estabelecimento para estabelecimento. 30% dos materiais escolares sofreram um aumento de pelo menos 10%. Nesse contexto, quando você vai pesquisar em uma papelaria, às vezes, de bairro, você encontra um produto que está enviesado, com preço mais elevado, porque já é uma subvenda. Às vezes, você está atrás de um caderno da marca e você pode substituir-se por um ou de outro, uma marca inferior, mas de mesma qualidade, ou de um produto similar. Trocar um exemplo, um caderno com ficheiro, trocar a marca das canetas. E o principal item é, talvez, até reutilizar parte do material do ano anterior. Olha, todo ano é isso, a gente ouve os economistas, tem ano que a inflação está maior, outro ano está menor, parece que esse ano os preços, pelas informações que chegaram para a gente agora, estão mais salgados. E os economistas têm nos ensinado, pesquisar, andar, não ser afoito na hora de comprar. Tem papelaria que tem alguns produtos mais baratos, outros mais caros, então você compra alguns produtos aqui, outros ali, e você vai procurando, vai vendo aonde está mais em conta. É muita calma nessa hora. Agora, eu, com o preço da resma de papel, Meire Santos, eu tenho usado primeiro um lado, depois eu uso o outro lado. É um jeitinho da gente fazer, cair 50% o preço da resma, usando os dois lados. Por favor. Eu tenho outra dica, dei onucidade hoje também, eu geralmente, eu não fico com essa dor de cabeça no fim do ano, nem no começo do ano. Como é que você faz? Todo mês eu compro um pouquinho. Sim, mas eu também faço isso, mas eu uso os dois lados. É. Digo assim, ó, esse mês eu compro um caderno, no outro mês o kit de canetas, aí voa no todinho. Ah, tá. Entendeu? Aí quando chega no final do ano, não fica sobrecarregada. Tá, aí você compra a resma, vou comprar a resma esse mês, aí no mês que vem você como? Você falou, no mês que vem compra a caneta, mas como é que escreve no primeiro mês? Com o dedo? Com o lápis que eu comprei antes. Ah, para com isso, Melissa. Não é desse jeito que se faz economia, não. É assim. Por favor, tá ensinando errado as pessoas. Planejando, planejamento. Porque o orçamento é pequeno, você tem que se virar. O professor exige todo o material nos primeiros dias. É verdade. Então. Pois é. É. Vai confundir o telespectador. Independente do que já usou, vai comprar para outro ano. Ai, não entende. É porque mulher é que toma conta de tudo, gente. A gente é que sabe organizar tudo, entendeu? Fica comigo que você vai dar certo. Fica comigo que você vai dar certo. Fica comigo que vocês vão dar certo.